Essa que é a minha parte, as alinhas insistem no funil, ele é fácil com a retornada do Ceará. Olha a bola virada, vem virada pelo Thiago Neto, fez o segundo gol pra aqui do Ceará. Vicente, Vicente, marcada pelo Marcelo hoje, Vicente, saiu do Zaneiro, o Oswaldo é na China, o gol que eu estou ouvindo ali, o postado do gerador Thiago Neto. Foi a bela. Olha só, o Patrick, quase na terra do Ceará. Só o primeiro gol, o postulou no Bavela, volta, o ataque no Bavela, mas passou para ela, muito bem.